E aí gato, o que você acha desse negócio, dessa eleição aí? Foi uma vitória? É, foi mais uma vez... Vitória! Foi mais uma vez uma atitude de um poder que se acha acima dos outros poderes. Na tripartição de poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, eles têm funções autônomas e independentes. Mas o Supremo Tribunal Federal, que ele está somente para fazer ser o guardião da Constituição, ele está lá para zelar pela Constituição. E para isso, os ministros que lá estão foram indicados para fazer essa... Essa obrigação de zelar pela Constituição, estão lá para não desrespeitar, não afrontar a Constituição. E o que a gente vê? Cinco ministros afrontando a Constituição. Então, é... É... Só dá para lamentar. É lamentável, porque eles pensam o quê? Que abaixo deles, só Deus. Né? É o que dá a entender, né? É. Abaixo deles, só Deus. Como assim? Nós estamos vivendo realmente tempo difícil, né? Como se você tivesse um carro de boi e o carro fosse na frente e os bois atrás empurrando, né? É. E a gente sabe que o carro de boi é o boi na frente puxando o carro. O boi não empurra, o boi puxa. Então, é muito difícil, sabe? E aí você vê a apatia dos deputados, principalmente dos senadores. Todos comprometidos, né? Com essa vergonha que é essa afronta à Constituição. Nenhum senador se manifesta. É verdade. Eles têm o poder de... Eles colocaram a Câmara dos Deputados, não, mas o Senado Federal foi quem colocou... O Senado Federal foi quem colocou os ministros do Supremo Tribunal Federal lá. Eles têm o poder de tirar. Mas como está todo mundo... É como se fosse um telhadinho imbricado uma coisa na outra. Então, se... Olha, se você vier me prejudicar, eu prejudico você. Então, é aquela história do... Se você me prejudicar, eu te prejudico. E aí a vida não anda. Não anda. É uma vergonha isso tudo. É uma vergonha mesmo. Porque o que eu vejo também? Eu vejo que é um tal de rede social para todo lado. O deputado falando isso, achando aquilo e não sei o quê, não sei o quê. Mas cadê a atitude desse povo? Exatamente. Os deputados federais... O que eles estão fazendo? E os senadores, eles têm que mostrar serviço. Qual é a função da casa do Congresso Nacional? Legislar, criar leis. Né? Não é isso? Então, eles têm que estar trabalhando no sentido de ser facilitador para o Brasil. E ninguém está facilitando em nada. Todo mundo quer sempre puxar a sardinha para o seu lado, para defender os seus interesses, o seu peixinho. Assim, é difícil. Assim, é difícil. É muito difícil. É muito lamentável. E não adianta ficar fazendo live. Não adianta ficar postando, sabe? O que tem que ter é... Mostrando o que o outro não fez, né? Exatamente. E você está fazendo o quê? Então, tem que ter um patriotismo, sabe? Tem que ser... Colocar o Brasil na frente, como diz o slogan Brasil, acima de todos, sabe? É. Assim, não dá, pessoal. Assim, não adianta você ter um executivo que vem com intenção de promover mudanças e conseguem, mesmo contra tudo e contra todos, eles conseguem, o presidente consegue fazer essas mudanças, né? Ah, mas ele é impulsivo, ele passa por cima, ele desrespeita. Realmente, muitas vezes, ele mostra que ele não é polido, né? Para o cargo. Isso é lamentável. Mas, o que é mais interessante? Você ter um cara que resolve os problemas, né? E que ele é ríspido com quem realmente não facilita, ou você continuar no meio dessa conversinha de malandro, conversa mole e tudo indo para o espaço? É. O que a gente precisa? Né? A gente precisa de um país forte, né? De um futuro, garantir um futuro. Isso está todo mundo se garantindo. Está todo mundo preocupado em se garantir. Preocupado com o próprio umbigo, né? É, com o próprio bolso. Então, é isso. Se vai ter comida, se não vai ter, se... Essa coisa do assistencialismo aí, de ajudar as pessoas que precisam, ninguém está nem aí. Ninguém está nem aí. E eles continuam se inscrevendo e levando parte desse dinheiro de uma maneira suja e desonesta. É, isso mesmo. Como se fossem necessitários, necessitados, sabe? Então, é duro. É rachadinha. É palhaçada o tempo todo. E rachadinha não é porque é o filho do presidente, não. Rachadinha tem faz tempo. Tem em todas as esferas. Municipal, principalmente em todos os municípios, tem. Estadual tem muita rachadinha. Federal também tem muita rachadinha, entendeu? Para com essa conversa. Tem que parar de ser hipócrita. Se não tiver amor à pátria e respeitar o erário público, o dinheiro público, não dá, filho. É. Tem que parar com essa coisa. Para, para com isso. Não adianta você ficar apontando o que o outro não fez. Faz, faz e faz o Brasil crescer. Garante o futuro para quem vem depois de você, com seus filhos, com seus netos. Ah, meu filho não precisa porque eu vou deixar bens para ele. Ah, você nunca sabe. Vai deixar bem para ele, mas você precisa ver quem que vai ficar para viver com ele. De repente, o seu filho vai perder todos os bens porque alguém vai tomar o bem dele. Não sabe cuidar, não tem inteligência, não aprendeu nada. Às vezes ele pode ter inteligência, mas dependendo quem vier, as coisas vão ficando fora de controle e aí é implantada uma anarquia. E aí eu quero ver como é que vocês vão sobreviver. Não faça isso, não. Não faça isso. Anarquia, marruça, desordem. Aqui não adianta, aqui nos Estados Unidos, não adianta nada a gente ficar olhando a grama do vizinho. Se a gente não vai cuidar da nossa, quem que vai cuidar? Ninguém cuida. Ninguém cuida de nada. Ninguém cuida de nada. Ou você levanta cedo e vai trabalhar, ou você não tem o pão de cada dia, não. Esse que é o detalhe. Então é assim, senadores, ação. Nós cobramos e queremos de vocês. É isso mesmo. Frustrado com os senadores de São Paulo. Esse Major Olímpio, realmente, ele fala forte, fala bravo. É só barulho, né? É. Só barulho, barulheira. Barulheira e rede social, é a única coisa. Você quer brigar, talvez porque o presidente é capitão e você é senador e é major, você acha que patente é posto, né? Não sei. Não dá pra entender. Por que é que você, ao invés de vossa excelência, ao invés de ficar criticando o presidente, não junta com ele? Cerra a coluna com ele e vai e faz um Brasil melhor. Deixa as diferenças de lado. O Brasil primeiro. Depois vê as diferenças. Depois você vê os seus interesses. Entendeu? Outros estados também. Senadores, o que está acontecendo? Ninguém está vendo o que está acontecendo. Cadê os princípios morais, éticos, cristão, religiosos, de etnia? Cadê? Vocês não têm nada. Vocês só vão no oba-oba da rede social. Vamos parar com isso, pô. Vamos parar com essa coisa, essa fragilidade. Vamos parar de ser frouxo. Vamos ser homem de verdade. Seja macho. Vamos defender o que interessa pra nós. Tá certo? Outra coisa. Deputado. Deputado, a mesma história. Entendeu? Para de ficar falando dos outros. Vai vagir. Vai fazer coisa... Vai ser produtivo. Para de criticar o outro. Para. Para com isso. Já deu. Já perdeu a graça. Só eles que não percebem. Que não tem graça nenhuma. Nós ficamos... É, porque fulano não fez isso, não fez aquilo. Ou fez isso, fez aquilo. E vocês que estão fazendo o que? É igual a Joyce. A Joyce só sabe apontar. Ai, porque não sei o que. Ai, porque não sei o que. Ela faz o que? Ela é jornalista. Ela não sabe... Ela faz o que? Você tem que estudar, pegar a cartilhinha lá e ler qual que é a função de um deputado federal. Quais são as atribuições do deputado federal. Eu estou por aqui desse ponto. E vocês tem que lutar para acabar com tanta mordomia, tanta verba de gabinete. Para que tudo isso? Para que tanto desperdício de dinheiro público? Para que? Para que? Vai fazer uma obrinha? Se não gastar, orçamento diminui do Congresso, da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. E aí do outro ano não tem mais o dinheiro. Então gasta dinheiro, patrocina a corrupção. Para com isso, pô. Tem vergonha na cara. É isso mesmo. E você, presidente da Câmara, aí do município, que você sabe qual que nós estamos falando. Não é só no nosso, mas tem outros municípios também. Para de ser tão aproveitador do cargo. Para com isso, pô. Esses outros aí que vieram atrás de você, que foram indecentes. Para com isso. Para com isso. E o povo continua votando nessa turma. Como que consegue reeleger esses caras? Depois não reclama, né? Depois não reclama. Bom, tá aí o desabafo, tá? Espero que vocês pensem mais, reflitam. Tem muita coisa que precisa ser mudada. Muita coisa. Sim. E o Brasil precisa de brasileiro de verdade. Brasileiro mesmo, entendeu? Não, é brasileiro. Não fingido, hipócrita, que é o que mais tem. O oportunista aí que vai levar um troquinho. Como diz o pão com mortadela. Não é para isso, não. Brasileiro de verdade. É isso aí. Cabra macho. Isso mesmo. E aí, enfim. É isso aí. É isso aí. Olha. Obrigado.